E aí, sejam todos muito bem-vindos, galera, a mais um vídeo aqui do canal Yashiki de Firm Simulator 19 e temos esse ano o nosso episódio 191, galera, perdão, quase que eu falo 189, hein? Curiosada, estamos aí com mais um episódio top da nossa série pra vocês. Mas, galera, estamos aqui na nossa nova série, né? Aí no último episódio a gente mostrou pra vocês, inscritos, a nossa nova série. Curiosada, além disso, eu formatei o PC, então pode ser que durante o episódio dê algumas largadas porque é os primeiros episódios que eu tô gravando depois da formatação do PC, beleza? Então eu espero que pra vocês, inscritos, estejam tudo nos conformes, combinados aí, beleza? Bom, mas vamos que vamos, galera. Hoje o objetivo do nosso episódio é estar iniciando o plantio do nosso feijão. Tranquilo, a gente tá aí com a ideia de plantar tudo feijão nas nossas lavouras, tranquilo. Mas o que acontece, Curiosada? Umas lavouras nossas estão precisando de aradura. Exemplo, o campo 24, 23, precisa um pedaço, mas não vou arar essa safra, galera. Então, próxima safra, a gente tem o compromisso de arar esses campos, beleza? E também nessa safra, galera, com o dinheiro do feijão, a gente tem o objetivo de comprar a fazenda principal. Aqui é a 69, onde vai ficar os nossos animais, beleza, galera? Bom, mas então é isso. Vamos que vamos por episódio aqui. Já vamos iniciar esse plantio de uma vez. Estava aqui abastecendo o meu Valtra, né? A plantadeira, no caso. A nossa Momentum 40 linhas no nosso Valtra, né? Então tá abastecido, galera. Bora pegar o bichão aqui. Não precisa colocar combustível. Tá cheio praticamente o tanquezão do bichão. Então, sim, bora, gurizada. Vamos que vamos sair pra mais um plantio aqui na nossa fazenda, beleza? Então, já chega largando o dedão no likezão. Já chega se inscrevendo no canal, se você ainda não é inscrito aqui. Até a tua primeira vez no canal, seja muito bem-vindo, beleza? A tua presença aqui nos motiva a cada dia a continuar aí com o nosso trabalho aqui no YouTube, beleza? Vamos que vamos, moçada. É, galerinha. Mais um plantiozão. Vamos iniciar isso aqui. Já vou começar aqui no campo maior, né? Que é o objetivo. Já desdobrando a nossa Momentum. Nossa Momentumzinha aqui. 18 metros. Vou deixar, é claro, um pouco menos metros, né? Pra facilitar a nossa vida. Caso aconteça de ficar falhas, né? Provavelmente não irão ficar mais aí, gurizada. Beleza, plantadeira na baixada. Hora que bora. Começou, então. Mais um plantio aqui na nossa fazenda. Falta algumas coisas pra trazer da fazenda principal. Que seria a fazenda antiga. Pra fazenda nova, né? Então ainda a gente tem que trazer aí, gurizada, beleza? Mas isso, conforme a gente vai jogando aqui, a gente vai trazendo os maquinários da antiga sede pra sede nova. Show! Tratorzão aqui, bonitão, lindão. Falta colocar a bandeira do Brasil. Como formateu o PC, galera? Eu tô sem usar o aplicativo. Tá uma loucura. Mas devagarinho a gente vai se organizando de volta, né? Gurizada, é normal isso aí. Formatação de PC é assim mesmo. Tinha que formatar o PC, tava travando muito. Tava bem estranho. Então, pra facilitar a vida, né? Deixar os vídeos, talvez, com um pouquinho mais de qualidade pra vocês inscritos, é importante a formatação do PC, né? Hoje também, galera, o objetivo do nosso episódio, Além de tá começando o plantio, é claro, é também, gurizada, tá colocando, né? Aí, o nosso T7, perdão, em uma Momentum também, pra ver se o bichão vai dar conta de aguentar o recado aí, puxando uma Momentum, 40 linhas também, beleza? Deixa eu entregar esse caminhão aqui. Esse caminhão não é nosso, não, gurizada. Esse caminhão aqui é alugado. Deixa eu entregar ele aqui. Itens arrendados, né? Tá, beleza, já devolvi a Trex também. Fechou o negócio. Fechou os brics. Planta de erona, planta 15 km por horas. Por horas, né, moçadinha? Beleza. Tudo certo. Ah, não. Tô indo pro lado errado. Eu tenho que colocar ele pro lado de baixo aqui, da onde que eu vim de aí. Despeidei. Tem aqui, ó. Pera aí, gurizada. Beleza. Funcionário, então. Beleza, o funcionário já tá aí com o nosso tratorzão. Já tô aqui com o T7 também. Vou pegar aqui o T7. Bichão ligou-se. Ó, meu volante tá com zona morta. Nem percebi isso antes de iniciar... Entrar no jogo. Já o T7 tem o poderosa do Brasil. Qualquer coisa, galera, na edição. Eu dou uma baixada, beleza, no volume do jogo, porque... Agora eu que esteja bem alto. Bom, comprar aqui a nossa plantadeira. Vou comprar ela desse mesmo jeito. Comprar ela aqui, 230 palanques de lenha. Beleza. Já tá ela aqui no T7. O volante tá bem pesado. Eu acho que não instalei os aplicativos certos, né? Eu instalei e deu pior. Eu vou pegar o meu gelo. Porque olha esses volantes a configurar. Às vezes em quando é uma desgraça. Eu vou falar pra vocês. Desde aonde? Parou aqui. Fertilizante líquido. É claro que vai na nossa plantadeira, né? Semente também é importante. E agora... Nada mais importante do que abastecer a nossa tratorizão, né? Se não abastecer o T7, não vai. Dizel. Essa é dessa. Já vou dar aquela configurada no GPS. Olha aqui, beleza. Deixar mais ou menos desse jeito. Tá bom. Creio que não vai usar tudo esse diesel aí mesmo. Meu Deus do céu. Olha um pouco o passo ré. Tá, beleza. Eu só queria saber cadê o Valtra. Ué, eis a questão. Por que o Valtra não foi pra lá, né? Aonde a gente tá trabalhando também. Aonde a gente vai começar o trabalho, no caso. Pera aí, deixa eu selecionar o feijão. O Black Bean. A galera que pensou que o T7 não ia puxar o momento. Olha aí, ó. Brincando. Brincando de momento. Eita, tirou o pé do acelerador, não ouvi. Lá, ele. Tô querendo que o trator ande sem eu tá acelerando. Beleza. Eu só queria que o Valtra descesse reto. Não só tem aí. Ah, daí agora ele vai reto, né? Vai entender. Beleza. Farmingzão sendo farmingzão, né? Farmingzão é assim mesmo. Tem que deixar pra tu não se estressar. Farmingzão é assim mesmo. Ah, galera. Outra coisa. Eu devolvi, né? Na verdade, devolvi não. Na verdade, vendi o campo aí da frente, beleza? Aí é o que a gente plantava anteriormente. A gente não vai mais plantar aqui, não, gurizada. A gente já tinha combinado aí nos últimos episódios que a gente não ia mais plantar aqui, né? Então, já vendi o campo. Por isso que a gente tava aí com quatrocentos e poucos mil, tá? O curioso. Moçada, agora curioso. Ah, tá meio nesse campo ali, pelo amor de Deus, já não aguentava mais trabalho nele. O campo... Até ir lá. O funcionário tinha medo pra gente trabalhar naquele campo ali, gurizada. Não tinha graça ou não. Ele, então, é melhor entregado uma vez, né? E a parte que tá feito. A gente tá precisando de plantar o milho, né, galera? Faz dias que eu entro e não planto milho, né? Pois é. Tem que dar uma olhada aí. Meteu um milhão. A árvore gurizada com essa safra do feijão. O objetivo é o nosso. Pera, não tá batendo a plantadeira também, mas... Um dos objetivos maiores da nossa fazenda, galera, é a gente tá conseguindo comprar a fazenda dos animais, beleza? Que seria a fazenda principal do Mapa Sul do Brasil aqui. A gente vai tá comprando aquela sede pra trabalhar com os animais. A gente vai tá colocando lá as vaquinhas, ovelhas, os porquinhos, galinhas, tudo que der pra gente colocar. A gente vai colocar lá pra trabalhar, beleza? Então, daqueles dias provavelmente tem vídeo fazendo silagem, essas coisas, porque a gente vai comprar a fazendinha lá. A fazendinha feliz. A gente vai ficar topzera demais, hein? Vocês vão ver. Fazer o arremate aqui, gurizada. E vou sair. ��고 tomando aqui um gole de água gurizada porque o calorzinho que tá fazendo ultimamente né gurizada meu papai amado não eu assim ó eu já tô querendo me aposentar do verão gurizada verão é bom gurizada para quem tem ar condicionado ou tá na praia pra quem não tá na praia não tem ar condicionado o verão é desgraça exemplo eu não tô na praia não tem ar condicionado vocês imagina o calorão que eu tô passando então né vocês inscritos nem para me mandar um ar condicionado piazada de presente aí tá louco tá louco tá louco tá louco tá louco vocês são verão atenção demais gurizada eu quero agradecer o apoio que estão dando para a série galera o canal também aí o canal tá crescendo cada dia mais com o apoio de vocês inscritos é claro sem o apoio de vocês e principalmente o apoio de deus a gente nunca imaginou tá chegando a gente tá chegando hoje em dia né a gente tá aí em busca de nossos 49 mil inscritos então uma época era em busca dos mil hoje em dia a gente tá em busca dos 49 mil quase 50k praticamente de inscritos que a gente tem aqui no canal então é muito gratificante piazada ver da onde a gente saiu sabe e aonde a gente tá chegando hoje em dia com o canal né você tá passando fronteiras e pegou tudo ó beleza de jeito mesmo o momento foi para isso que eu comprei e foi para isso organizado amanhã no próximo episódio bora finalizar e aí essas esse plantio galera e também transportar algumas matérias-primas né que seria trigo a milho acho que é a fábrica nossa de vodka tá precisando lá na na outra fazenda né na fábrica no caso então tem que levar um pouco de trigo né de milho na verdade tem que levar a galera o que precisa já trabalhar para voltar a produzir né é um lucro extra para fazer ele tá um sempre importante E aí assistente tg 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 Joe ttende tg o trabalho deve ter acabado ali os pedacinhos mais simples lihat agora tem os pedaços mais delicados os pedaços atrás das árvores e tudo mais é para acabar que eu cheguei da leitaria bolidez e ela é uma printosa aqui galera olha que print linda hein Nossa Senhora galera bora tirar uma print aqui ó uma foto vocês inscritos vou até parar aqui ó e eu quero ver vocês inscritos geral tá ó peraí aqui ó eu coloco essa foto de capa e vocês inscritos vão tirar agora a galera uma foto celular de vocês e vão me marcar lá no Instagram Beleza então vai lá corre lá se tu me segue no Instagram meu arroba tá na descrição ou a ou sempre aparece aí no início do vídeo também a plaquinha ali com meu arroba Beleza o r da rocha se você pode tá me seguindo lá e tá aí quase até o momento que eu tô gravando 1.100 praticamente seguidores eu vou ser inscritos pode estar nos ajudando a chegar mais longe lá no Instagram também então vai lá me marca lá que eu vou estar repostando no meus stories também tá agressado então ó vamos que vamos Beleza sim bora e faça isso aí quero ver vocês inscritos ó eu tô indo lá e postando isso aí agora bora 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 conto com todos vocês inscritos lá em e aí o e é gurizada para quem duvidou do t7 olha o t7 aí ó se superando a cada dia a cada momento mas é vai ver brinca com o tratorizão e aí a beleza galera deixa eu dar uma olhada aqui vamos ver como é que tá vou dar uma rodeada em roda essa lavoura aqui já que eu tô aqui perto senão depois eu fico batendo aqui né o funcionário fica batendo então e já pega já planta aqui você não é e olha o tratorizão falhando ron 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 e aí anda nos meus olhos hehehe aí é do que nada gurizada o tratorizão aqui é bruto puxa puxa não puxa plantadeira brincando e aí olha aí gurizada ó quando que vocês viram t7 puxar um momento dessa velocidade aqui ó 17 a subir ainda e 18 a descer né brinca contra a televisão brinca 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 o t7 essa hora tá olhando dizendo que vocês debocharam da minha cara né mas assim galera bom finalizando por aqui o episódio de hoje beleza espero do fundo do meu coração que vocês inscritos tenham curtido o vídeo e se você curtiu é claro não se esqueça de deixar o likezão se inscrever no canal se você ainda não é inscrito aqui e eu bati aqui na árvore por azeipa olha só uma neném do céu iria plantar em cima da árvore ué mas então assim gurizada espero que tenham gostado do vídeo se você curtiu é claro não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal também e é nóis gurizada forte abraça a todos fiquem deuses com deus e nóis aleu falo galera tchau 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 tchau